Música Qual uma bandeira hasteada em verdes campos Que ventos fazem tremular as gerações És o cartão postal de tua gente simples Onde se pode ver e ouvir os corações Terra encantada, hoje cantada em tantos versos Mãe dedicada que quer ter seus filhos perto Berço de homens, grandes nomes culturais Um céu de estrelas que se morrem, nascem mais Brota seu sangue, água fide tuas veias Mata a sede da cidade onde tem aldeias É bom te ver correr, crescer como criança Nos olhos de tua gente tanta esperança Brotas querida de minha vida Tu és a história, és meu presente Futuro à frente Teu passado é glória Brotas que cresce Mas não esquece Quem te faz crescer Brota a paixão no coração de quem te vê É brota d'água, brotas de broto Nossa senhora das brotas Teu nome vem do sonho de teus fundadores Que já sonhavam que serias o que és hoje Ao semear em tuas terras de amores Brota sempre ser a cidade da amizade Mas poderia ser da paz da liberdade Porque teu povo é como o vento que te sopra Livre ainda que se prenda em ti Brotas, brotas que enche os olhos e quem te admira De cachoeiras ou de jacaré bebida Nas tuas trilhas me aventuro tão menino Ainda me encanto, me espanto e me fascino Brotas querida de minha vida Tu és a história, és meu presente Futuro à frente Teu passado é glória Brotas que cresce Mas não esquece Quem te faz crescer Brota a paixão no coração de quem te vê Brotas tu tens a marca da imigração Tua cultura vem da miscigenação São portugueses, italianos, são pessoas De toda parte formando tua gente boa Teus casarões contam a tua linda história De um passado de lutas e de vitórias Tua natureza, serras, matas preservadas Levam progresso por tuas velhas estradas Teus rios de águas doces, doces são lembranças De quem um dia no teu colo foi criança E hoje assiste o futuro te abraçar Brotas teu povo agora pode te cantar Brotas querida de minha vida Tu és a história, és meu presente O futuro à frente Teu passado é glória Brotas que cresce Mas não esquece Quem te faz crescer Brota a paixão no coração de quem te vê Brota a paixão no coração de quem te vê Brota a paixão no coração de quem te vê Brota a paixão no coração de quem te vê Brota a paixão no coração de quem te vê Obrigado.